Senhor presidente, eu não sou urbanista, não sou profissional da área, mas, apesar de ser vereador pela primeira vez, eu já fui prefeito, prefeito de uma cidade. Tive a honra de ter trabalhado lá com a gente, de ter discutido o plano diretor, vereador Tassi, com o Nabil Bonduque, com o Oscar Fajardo, com o professor Sérgio Magalhães, com o Pablo Benetti, que é o nosso presidente do CAL. E eu queria falar, nesses aprendizados que a gente teve lá, do professor Sérgio Magalhães, que, para mim, ele traz, sempre trouxe, conceitos muito marcantes, vereador Paulo Pinheiro, que eu faço questão de incorporar na minha militância política. Primeiro, a importância do centro como grande espaço de articulação metropolitana, a grande cidade metropolitana. Depois, uma crítica contundente ao que houve nos últimos 40 anos no Rio de Janeiro. Um crescimento muito puxado pela especulação imobiliária, para Barra, Recreio, mas teve uma produção teórica também sobre isso. E eu me lembro, e hoje, revisando os dados, o professor Sérgio Magalhães começava a falar do plano Rio, ano 2000, vereador Tassi, de um grego, Constantin Doxiares, que falava justamente das novas centralidades, deslocar o setor industrial da Zona Norte para Santa Cruz. Depois, o plano Lúcio Costa, teve um plano. O plano Lúcio Costa, na verdade, era isso. Era a transferência, praticamente, dessa área central para Barra da Tijuca. E aí, teve a especulação imobiliária, as grandes construtoras com os terrenos, e os governos, nos últimos períodos, sempre em direção a esse território. Quando há um consenso entre urbanistas no mundo, que o fundamental é você adensar as áreas, as áreas centrais, você procurar adensar. Aqui, não. Eu falo dos grandes eventos, das próprias Olimpíadas. Eu falo até da questão do metrô. Nós temos um metrô no Rio de Janeiro, que é uma maluquice. Não existe rede. É um metrô que vai em uma direção só. Teve esses últimos investimentos aí no metrô da Barra. E também o Sérgio Magalhães sempre fala da importância da Zona Norte, da recuperação dos trens da Supervia, porque os trens da Supervia que cortam todo o centro, a Zona Norte e a Zona Oeste. Eu falo tudo isso para dizer que eu sou entusiasta da defesa do centro, como esse grande espaço de articulação metropolitana. E nós todos estamos sofrendo com o que a gente está vendo no centro. Esse esvaziamento que já vem de muito tempo, agravado com a pandemia. Só que, infelizmente, meu amigo Fajardo, eu acho que esse projeto, infelizmente, não resolve o problema. E está aqui alguém que quer que resolva o problema, que torce para que resolva o problema. Primeiro, porque claramente, pessoal, o pessoal do setor imobiliário, na verdade, eles estão querendo aprovar esse projeto centralmente por causa da operação interligada, vamos falar a verdade. Eles estão interessados mesmo naquele investimento ali, 200 construções entre Copacabana e Ipanema. São construções, Chico Alencar, que o termo técnico parece que é VGV. VGV superior a 50 milhões de reais. Então, eu acho, meu amigo Fajardo, aqui, que ao dar essa opção da operação interligada dessa forma, você está dificultando novos investimentos no centro do Rio de Janeiro. eles vão priorizar o que fazem já hoje, que é barra, recreio e agora essa preciosidade, que são 200 novas construções em áreas que são áreas muito caras. E aqui, Fajardo, é que é onde entra o outro problema, que a classe média, infelizmente, não quer morar no centro e nem a indústria imobiliária prioriza o centro. Que o lucro é muito menor num momento como esse. E aqui tem problemas levantados já pela Tainá e pelo Chico. Vocês colocam como alvo uma população acima de 2 mil reais. Aliás, é um equívoco. No artigo 25 está aqui. Locação social, vereador Reimundo. Até seis salários mínimos. É claro que o mercado vai priorizar essas pessoas entre três salários mínimos. E vai dar errado, porque nós temos que olhar o que houve com a Operação Urbana Conssociada do Porto Maravilha. Eu quero chamar a atenção aqui, essa nota que é uma nota muito dura do IAB. É uma nota muito forte, muito contundente, que ele fala o seguinte, do fracasso da Operação Urbana Conssociada Porto Maravilha, que devia, inclusive, estar junto com esse projeto do Reviver Centro. Nós temos que ampliar, porque não tem moradia popular. E o documento do IAB, o professor Célio Luparelli, é muito firme, diz o seguinte, esses recursos financeiros foram aplicados prioritariamente em obras de infraestrutura, que são importantes, embelezamento, desprezando a produção habitacional. Não teve uma moradia popular. Então, o que falta aqui, Fajardo e prefeito Eduardo Paes? Está faltando aqui. Não vai ser o mercado que vai resolver isso. E eu quero trazer a essa discussão aqui o orçamento do Rio de Janeiro. A nova situação fiscal do Rio de Janeiro também, a partir dessa coisa da CEDAI. É preciso que tenha uma rubrica clara de moradia popular, de habitação de interesse social. Não é o mercado que vai resolver isso só. Então, tem que ter mais Estado. Na minha avaliação, tem que ter mais Estado e mais povo. Tem que ter uma discussão e uma opção clara para moradia popular, moradia para o povo, de até três salários mínimos. E eu sei que sempre entra aqui uma discussão até preconceituosa contra o povo, contra a moradia popular, contra a habitação de interesse social. Vamos falar a verdade. A única saída de habitação do Rio de Janeiro é a habitação popular, até três salários mínimos. Então, o projeto tem que ser modificado nesse sentido. Tem que privilegiar a habitação de interesse social e tem que ter dinheiro do orçamento. Dentro das prioridades, o Pedro Paulo falou muito bem na última reunião sobre a reforma tributária, que querem fazer um fundo de investimentos para o Rio de Janeiro. Esse dinheiro tem que ser aportado no centro, nesse projeto de revitalização do centro do Rio de Janeiro, porque, senão, nós vamos ter um outro fracasso como a operação do Porto Maravilha e a gente vai perder essa grande oportunidade. E eu fico muito impressionado que esse debate não seja junto com o plano diretor. Eu acho que aqui a gente fica vendo, a gente legislando ponto a ponto, mesmo o terreno da Gávea lá, viu, Pedro Duarte? Vamos fazer uma legislação específica. É a lógica do varejo. E nós estamos transformando em uma operação interligada, que era para ter uma função pontual. Nós estamos desvirtuando completamente o que seria a operação interligada. E estamos enterrando qualquer noção de planejamento. Eu encerro dizendo que o que falta para mim nesse projeto é Estado, povo e cultura. Eu, vereador Tassili, eu fico muito impressionado e eu sei da capacidade do Fajardo. O vereador Chico Alencar, lá em Nova Iguaçu, a gente fez o plano diretor e o nosso programa de urbanização, que teve investimentos do BID, do PAC, em cima de um projeto que chamava Bairro Escola Nova Iguaçu Cidade Educadora. A gente fazia a urbanização, mas em torno de equipamentos educacionais e culturais que existiam aí. Eu fico impressionado com a falta de conseguir, por parte da Prefeitura, de juntar num projeto desse do Rio de Janeiro, os seus equipamentos culturais, gente. Nós temos tudo aqui. Isso é um espaço educativo, era o centro da educação, era o centro da cultura, com programas culturais. Pelo jeito, não houve nenhum envolvimento da Secretaria da Cultura, do secretário Faustino. Olha o que nós temos no centro. Teatro Municipal, Sala de Cecília Meirelles, Mão, Teatro Carlos Gomes, Teatro João Caetano, Casa França Brasil, Circo Voador, Fundição Progresso, Teatro Rival, Centro Cultural Banco do Brasil. Puxa, não conseguiram articular uma construção envolvendo tudo isso? O centro do Rio de Janeiro, a gente senta nesse espaço livre de diversidade, de produção cultural, com artistas. Eu acho isso muito pobre. Eu não consigo... Desculpa, eu acho isso uma pobreza muito grande. Eu espero que a gente consiga discutir isso com o Fajado. Tem que envolver outras secretarias. Tem que ter um plano intersetorial envolvendo todo mundo. Então, eu acho que esse é um problema grave também do projeto. Falta esse coração. Como é que a gente fala de um projeto de revitalização do centro sem falar da sua cultura, da forma que nós queremos ver esse centro no futuro? É isso que vai atrair outras pessoas para o centro. Então, eu resumo dizendo que, para mim, falta mais Estado, falta decisão pelo povo, pela habitação popular, e falta essa questão da cultura, a gente fazer um, envelopar o projeto em cima disso. Eu quero só registrar também minha preocupação com o patrimônio cultural. Também eu acho que tem esclarecimentos agradecimentos que são pedidos pela nota do IAB, do CAU, que são muito importantes. O papel do IFAM e do INEPAC. Nessa discussão do retrofit, a gente tem que ter um inventário arquitetônico, tem que ter classificação de imóvel a imóvel, para que a gente não faça aqui um crime destruindo uma parcela importante desse rito patrimônio cultural e histórico do Rio de Janeiro. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado.